O que é isso? Olha a vaqueira. Olha a vaqueira. Olha a vaqueira aí preparada. Cavalaria aí dos homens. Vamos lá. Vamos lá. Que Deus abençoe vocês. Vamos na cavalaria. O Bugi já vem aqui. Olha meu amigo Rivelino. Meu amigo Massimero. Todo grupo da Mato do Gadu. Vou passar aqui. Cavalaria dos homens. Um salve para a turma aí. E a expectativa hoje da carreira... pegada do boi. Isso aí, olha a cavalaria dos homens aí, pessoal. E o boi já vim zoando aqui, meu amigo Rivelino, Massimelo, todos os grupos amadrugados. Deixa eu abraçar todos da grupo Boi Salgadinho. Mandar também um... postar abaçar aí os canais parceiros, meu amigo Guilho Souza, Canofeira Zé Vento, minha amiga Margarida. O boi vem chegando aqui, olha aí, Fortunato lá em Brasília, o boi vem chegando. Tem que faixar aqui, viu, esse boi? Tem que faixar pra o boi passar. Vou entrar aqui, pessoal. Aqui não para não de filmar nada. Aqui é assim, ó, filmando e... E o boi vim. O boi já vem chegando aí, meu amigo Rivelino. Para a sua 42ª carreira aí, boi salgadinho, o boi mais famoso do Brasil, viu? Vamos sair aqui um pouquinho, pessoal, pra ele passar. Dá espaço. Pode vir, moça. Pode vir mais pra cá, chega. Olha aí, ó. O boi salgadinho, viu? Ó, o boi salgadinho. O salgadinho também vai arrepiar. Se assim, o Rivelino mandou um abraço, viu? Ó, o boi. Olha aí, meu amigo Rivelino, Massimério, todo o grupo amante do gado aí, viu? Vamos no grupo boi salgadinho original. Vamos seguindo aqui o boi mais famoso. Vai correr, viu? Com a vaqueira ama do Sergipe. Vamos lá, já tem que chegar no boi salgadinho aí. O boi salgadinho vai chegando aí. Canal P de Florença restando pra vocês aí, viu? Vamos ali, tá? Vamos lá, não. Pode passar, gente. Pode passar aí, pessoal. Deixa eu passar aí, gente. Canal P de Florença restando aí. O boi mais famoso do Brasil. O boi salgadinho, viu? Seu Vitório já tá ali. O Logueirão já tá vindo te ganhando. Deixa ele ir mais folgadinho. Deixa ele ir mais folgadinho. Vão afastando aí, meu irmão. Vão afastando aí. Vão afastando, vão afastando aí. Vamos ver que a vigilância está aí, minha gente. A vigilância está aí. A vigilância está chegando, pessoal. Vamos chegando aí, com o meu pé do Florens, meninos. Puxa, puxa, puxa. Olha aí. Olha o pé do Florens. O pé do Florens registrando aí pra vocês. Se inscreve. Se inscreve aí no canal. O pé do Florens. Rivelindo, amigos. É Jeremias. Nós estamos aqui no Corral Boi Salgadinho. Pedro Florens registrando pra vocês. Para Rivelindo, Marcio Melo, Zé Rocha. Meu tio Fortunato. Nome da motopéça Silva. Figuirinho Silva. Registrando aí pra vocês. 42ª carreira do Boi mais famoso do Brasil. Boi Salgadinho, viu? Você vai ajudar a gente. Está escondendo. Olha aí. Abre a velha pra você passar. Olha aí. Olha essa sagadinha aí, meu amor! Eita, sagadinha, meu amor! Assis é vaqueiro! E no município de Igua Assis, 5 pra 1, não trouxe! Ei! Vamos fazer o clipe aí! Vamos fazer o clipe! Olha aí, pessoal! Eita! Hoje é a grande carreira mais esperada do ano, viu, pessoal! Claro, o Rio tá aqui já! Vamos mexer o xarém! Vambora! Segura aí pra mim, por favor! A turma chegando aí! Canal Pedro Florento para Rivelin! Vamos começar do começo ao fim pra vocês! Bora! Assista aí! Se inscreva, curta e compartilha aí! Pode rir! Sai, vaqueiro! Vem que o vaqueiro tá aqui também, ó! Não! Não vai me segurar aí, ó! Ei! Saque a dia! Não vai me segurar aí! Tá gravando ao fim! E aí! Ei! 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 Tá gravando ao fim! A de Jaiazinha chegando aí, ó. O Vaqueirão Marra chegou, viu? Vira a de Jaiazinha aí, ó. Viu o Cachimeiro? O Peito Flarensa. Vamos recha aí, viu? O Vaqueirão Marra chegou aí. O Vaqueirão Marra chegou aí. O Vaqueirão, o Vaqueirão. Boa sorte aí, viu? Boa sorte, a de Jaiazinha. Boa sorte aí, viu? Boa sorte aí, viu? Boa sorte, Vaqueirão. Olha aí, vocês de Panam estão aí, viu, pessoal? O Peito Flarensa restando aí, viu? Ele aí da frente aí, viu? Maravilha, lindo, meu patrão. O Boa vai ser solto. Vai. O Boa vai ser solto. O Boa vai ser solto, menino. Soltou o Boa. Soltou o Boa. Vai, pegou o Rumeirão. Terceiro, terceiro, ó. Vai, foi isso aí, ó. Sai daí, rapaz. Sai da ponteira, pô. Sai da ponteira aí. Sai da ponteira, rapaz. Sai da ponteira, pô. Oxi, oxi. Solta o Boa aí. Solta o Boa aí, Sorsinho. Vai deixar você tomar uma ratalha, Sorsinho. Deixa o Boa passar. Deixa o Boa passar. Deixa o Boa passar. Deixa o Boa passar. Vai embora. Não chega nem o pé. Eu vou dançar da voz. Entendido. Vem! Viajamos! Viajamos! Foi simbom! E arrebou! Que ressaldo! Que ressaldo! Não mudou nada, hein, meu filho? Não mudou nada. É. O boi é bom, o jaqueiro é bom. É 50% do... Sai do bem, Zé Cá! Ele tem que ter cuidado da açaíra. Não apavorar quando o cara não está atravessando o pau, né? Agora, quando ele é alinhado, ele entra a açaíra aqui fora do poito, e aqui trabalha todo mundo trabalha esse aqui, né? Açaíra... 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 Agora, mano... Açaíra... Ei, voca! Ei, voca! Não, 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 não